Nossa, mano! Olha quem entrou no meio do racha, velho! Nossa, tinha sido hot dog, mano! Vai, velho! Salve, salve! Rapaziada, eu sou alemão, esse canal aglometrado e, mano, pela capa do vídeo vocês já viram aí, né, aqui, mano! É, eu vim apresentar o novo Dustman, né, mano! O Dustman aperfeiçoado! Bom, foi feito parte aí de... É... O Frederita, não fica falando, mano, porque se atrapalha, velho! Beleza, mano? Morou? Tem um negócio aqui... Só pra confirmar... Então, mano, foi alterada aí a parte de... Suspensão... A suspensão dele foi refeita... A parte aqui de motor... Como vocês sabem aí, não tinha, né, bateria, não tinha motor... Ou melhor, tinha tudo isso, né? Só que não era visível, né, beleza? Então aí o... O nosso querido Flatout aí, mano, já mandou a letra, falou... Eu falei pra vocês aí nos vídeos anteriores que isso ia atualizar e atualizou, mano! O jeito agora é dar uma testada ali na pista, né, mano? Primeiro a gente testa ele até o... Até o Teimo, né? Aqui no caso do jogo é sexta-feira, mas hoje é segundona, de madrugada... Não lembro se, ó... Eu acho que o porta-malas tá diferente também, rapaziada, dá uma olhada, ó... Eu acho que deu uma mudadinha, mano... Não lembro, na verdade eu não lembro mesmo... É... A única coisa que tá faltando mesmo, ó... A parte do tampão eu acho que deu uma alteradinha também... Mas a única coisa que tá faltando mesmo é o retrovisor, velho... Pelo jeito o retrovisor aí vai, né... Vai... Vai ser funcional, ó... O vidro... Ele abre agora, tá vendo? Então agora temos aí o vidro que abre e fecha, ó... Ficou bem legal, né, mano? Eu acho que abre só de um lado... Deixa eu ver aqui... Esse lado eu não conferi ainda, mas... É... Esse lado não abre... Esse lado... Só abre um lado... Ehhh... Que mais, manos? O barulho, velho... Eu senti uma diferencinha legal no barulho dele... No ronco, ó... E, manos... A seta ainda não funciona... Vocês lembram que teve um vídeo aí que eu fiz... Onde a seta, né... É... A seta era funcional... Aí a seta... A seta chegou a funcionar, né, mano? Porém... Ó o barulho, ó... Dá pra sentir diferença no roncão, hein, mano? Ó... Ah, moleque... O roncão ficou diferente, mano... Quero pegar uma visão de fora aqui, né? O tempo tá fechando, ó... Mas dava aqui... Essa... Essa visão aqui é legal... Aqui ainda tô usando a borboleta, né, manos? Porém... Vocês vão reparar... Que ficou bem legal a parte de suspensão dele, mano... Mas ele ainda continua querendo sair de lado... Então, mano... Isso aí não vai mudar... Vamos acelerar... É, mano... Além de querer sair de lado, né, mano... O freio também mudou bastante aí, ó... Pelo que eu senti, já... A suspensão a gente vai ver agora, rapaziada... Ó... Ó... Ah, moleque... Ah, mano... Inamorável... Já gostei... Já gostei muito do que eu tô vendo, mano... Ah, mano... Trocar a câmera, né, brothers? Que eu tô ligado que... É o que vocês querem, né, mano... Câmera trocada... E vamos que vamos, né, mano... Vamos pra aqueles testes marosos... Vamos lá... Nós vamos lá... O que... É... Ó... É... 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 Ah mano, tá a mim, já passou no teste Até logo Vamos lá pro teu irmão, a gente supra essas necessidades básicas aí Ah moleque, na moral hein mano, mano, o carro ficou outro já, esse carro já era perfeito Mano, esse carro tá muito bom velho, isso é louco, na moral, eu sempre fui meio que puja saco do Dutch mano, mas aí, isso é louco, esse carro ficou fenomenal mano, olha, na moral, vamos abastecer ele aqui, ih mano, olha o Moro Moro aí ó, nem vi você mano, desculpa E não foi de propósito velho, nossa senhora, esse carro tá fenomenal velho, cada vez mais Bom, o vidro tá abrindo mano, ó, capozão, abriu, parte de fluido, pode ver ó, com o motor ligado né, dá pra ver a correia trabalhando ó, junto com a aventura mano, dá moral velho, você é louco velho, olha isso mano, a parte de fluido né mano, ó, parte de fluido, aonde que era mesmo, ah, essa parte aqui ó, isso aqui vai ser funcional também, vai dar pra tá colocando óleo e vai dar pra tá colocando o colante no carro, mas por enquanto mano, ó, fica aí com a imagem dele né, com o motorzinho trabalhando, cê é louco mano, na moral Nossa, esse carro tá ficando cada vez mais, só a mangueira dele aqui mano, que ainda não tá grande, vamos ver se daqui de onde eu parei mano, vai alcançar Não alcança, tá vendo? Não pega nada, a gente arruma aqui rapidão Ah, mano, até o efeito do... Que mais? O rádio já funcionava né mano, eu acho Ah, mas tá bom, vamos tirar o rastinha com ele, é só um vídeo rápido maroto, só pra apresentar o carro Essas rodas aí não são dele mano, essas rodas aí são as rodas do Maverick, eu já vou soltar essas rodas aí pra vocês mano Só não soltei ainda porque a forma de instalação dela é muito complicada, não é igual as rodas aí que eu tô soltando, beleza? Então mano, só uma meca de combustível A forma de instalar, o instalador dela é complicado né mano, a galera tá tendo bastante dificuldade aí Com o vídeo né, do... Com o vídeo que eu coloquei pra... Pra tá fazendo a instalação Puta mano, tinha que ter uma forma de acelerar ele por aqui ó Cê é louco, ficou muito bom velho, olha isso Ficou muito sensacional mano E ó mano, pelos parafusinhos aqui, pelos detalhes futuramente velho ó A tampinha Cês tão ligado aí que mano Provavelmente aí teremos um substituto adicional pro Satsuma né mano Então é daquele jeito, deixa eu dar uma provocada nos dois aqui Hei, é isso aí, é isso aí, faz seu show aí mano E aí senhora, tô comendo um bagulho aqui mano Espera aí, a fome tá batendo Só quero besteira mano, que é o seguinte, fadiga, stress Stress a gente mata agora aqui ó Ixi mano, apertei demais O stress a gente já mata agora, a sujeira a gente não precisa Só é uma fadiga e comida mesmo senhora Olha lá Obrigado senhora Ai barrinha desce, barrinha desce Puta merda hein mano Vou ficar bebaço, borracha velho Olha Aê Só mais uma aqui ó Puta, não sabe nem ter comprado né mano Vamos jogar esse carro fora Ah já tá bebaço né mano Olha Tá bebinho mano Ainda não tá fazendo barulho do capô fechando né mano E eu já desabilitei ali ó Nossa parada de drift Só não vai me ajudar muito As condições aí ó Do nosso amigo Nossa Nossa mano Ela veio logo o trio ternura Vamos engolir os dois né mano Vamos esperar um primeiro E aí mano Você não vai? Quero testar o Dust E vou buscando os dois Já deu ó Já deu uma vantagem pra um Vou dar vantagem pro outro Vou lá buscar o amarelo também mano E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O personagem está bem bom, não está ajudando. Vamos lá. Vamos lá. O cara sumiu, mano. Puta chuva, mano. Eu parei, mano. Eu parei, senhoras. Pode falar aqui, não, porque eu parei, né, mano? Deixa eu puxar o freio de mão. E aí, quem vai fazer o teste? Ah, você. Beleza. Tá noitecendo, eu tô com sede. Deixa eu ir embora, mano. Ih! Olha aí, ó. Novecentos contos que eu não parei, velho. Ai, obrigado, seu guarda. Sem palavra, mano. Ah, nossa, mano. Ó, o seu amigo ali tá... Mano, na moral, velho, seu amigo ali tá acabando com o meu carro. Olha aí, ó. Ah, mano. De boa, né, gente? Dá muito ser besta, mano. Ai, está bem... Aí, ó, mano. Precisa jogar meu carro no meio da pista, velho. Cheio de sede aqui, mano. Foi você que pagou? Quem que passou? Nossa, mano! Se liga! Mano, eu vou atrás, velho. Mano, passou um carro... De ponta cabeça, velho. Ai, cara. Nossa. Sai do meu carro, polícia. Olha, mano. Mano, passou um carro de ponta cabeça aqui. Olha ele ali, ó. Está vindo um aqui atrás, mano. Deixa eu sair daqui da frente. Nós vamos tomar as caspitadas. Mano, o carro passou na contramão. De ponta cabeça, velho. Pegar a mão de ser besta, mano. Você para para os caras. Respeita ali, ó. Ah, agora temos... Eu não lembro se acendia a luz de ré também, mano. Mas vamos que vamos. Ó, Mijane, você sumiu, hein, tio? Ah. E aí, vamos. Vamos. Coelho já foi. Eu quero ir com você, mano. E aí, Tei, mano. Beleza, mano? Aham. Estou indo para a china aqui. Estou... Vai logo, vai logo que eu estou com pressa. Vai, mano. Ixi, as viaturas, ó. Ih, vai ser com emoção, hein. Vocês ligam? Mano, deixa eu tirar esse FPS aí, porque, velho... Ah, agora já. Já está aí desde o começo do vídeo, mano. Quero ele, ó. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta, atropelado tem, mano, mano, olha, velho, tô ouvindo barulho, mano, ah, tá de brincadeira, velho, eu vou tomar o que agora que já sei de que eu tô, mano, tá bom, né, então vamos, e aí, mano, ah, mano, vou desabilitar tudo, pronto, vai bater no que agora? Ah, vamos no trenzinho aí, mano, não pode acabar com a gasolina, né, mano, ó, ah, ó os dois, um colando no outro, ó, dois animais mesmo, viu, mano, mano, não tem onde os caras bater, ó, não tem nada na cidade, eles batem um no outro, mano, ah, vou esperar os caras ali, puta merda, viu, mano, e a série aumentando, e a série aumentando, e vamos que vamos, né, mano, ah, eu tenho, mano, ah, agora vai ficar bom o negócio, nossa, mano, ó quem entrou no meio do racha, velho, nossa, quer dizer, no hot dog, mano, vai ver, não vai me atrapalhar, não, mano, e aí ah ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ele vai vir e vai me matar, olha lá. Olha, que safado, mano. Nossa, brother. Mano, tudo tem volta nessa vida, meu brother. A máquina de matar tá voltando, mano. Pode ir, que eu te busco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegou. Ah, faz... Ah, não fez. Ô, tal. Nossa senhora, mano. E, rapaziada, é isso aí. Vou fechando o vídeo por aqui, mano. Vamos lá pros salvos marotos, né? São aí os nossos três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Galera tá pirando nas rodinhas, mano. É a roda que era top em 95, mas vamos pro que interessa aqui, ó. O último vídeo do dia, o último vídeo do dia, mano. Aquele salve maroto pro Igor Gabriel Pires, né, mano? Primeiro bota o like, depois comenta. Serve pra todos que tá vendo esse vídeo. Salve, quilometragem. O bagulho tá ficando cada vez mais cabuloso. Obrigado, Igor, é, mano? A galera gosta de pedir, mano. Pede mod, pede prêmio, mas, mano, não custa nada deixar um likezinho aí, né? Pelo contrário, né, mano? Se não tem o link do mod, os haterzinho vai lá e dá dislike. Mas como eu caguei pra isso, é nóis. Obrigado, Igão. Obrigado pela força mesmo. Já até fixei seu comentário aqui, ó, no top. Você é sensacional, mano. Desculpa a tosse. Rafael Elias, salve, mano. É o primeiro. Rafael, salve, moleque. Tamo junto. Lorde Pro, mano, joga RFS com mods. Mano, eu vou jogar, velho. Mas eu, na moral, eu tô pirando no BNG Drive. Vou trazer aí um... Vou trazer aí jogo de perseguição e o caramba aí que eu baixei na madrugada, mano. Tava bolando ideia com o GQ. O GQ me deu uma força aí na parada de baixar os mods do BNG. E vai ser daquele jeito, mano. Ah, mano, vai ter vídeo de perseguição. Vai ter vídeo de racha. Vai ter vídeo de tudo. O Cleiton, mano. Aquele salve, velho. Henrique Games, salve, troll. É nóis, mano. Felipe BR, mano, do salve. Tá mandado. Turbo Automotivo, salve pra você, mano. Lux Driver, aquele salve. Denílson Souza. Tomzeira... Topzeira do momento. Ah, mano. Aquele salve pra você, velho. Ô! Igor Gabriel, mano. Lag mods, mano. É... Ah, mano. Lag no mais seu bem. Cara, velho. Ó, pode ver, mano. A gente pode estar gravando a 100. 120 FPS, mano. Vai ter lag, velho. Mas o jogo tá saindo otimização. O bagulho vai ficar louco. Você vai ver que, mano, vai ser outra ideia. Beleza? O LBR. Que ele salve pra você. Vini Play, mano. Voltou. Até que enfim, mano. Matheus BR. Demorou 24 anos pra chegar nos Estados Unidos. Você é mó troll, né, mano? Ô! Eu fiz o maior bagulho do... O maior bagulho trabalhoso, Matheus. Vou... Vai se lascar, mano. Vai lá trollar a sua irmã, tio. Ou melhor, você já trollou, né? Já bugou lá o YouTube dela. Só uma mancada. Diogo Bertolo, né? Nervoso esses carros aí, mano. Da hora. Tamo junto, Diogão. É nóis. Fortex, aquele salve. Gamito. É nóis, mano. Noob Gamer. Ah, né, irmão? Podia fazer um mod de lombadas, mano. Ó, tava falando com o Henrique essa noite, mano. O mod, a física até vem, tá ligado? Só que a lombada não aparece, mano. Eu tô batendo cabeça pra fazer um bagulho. É um bagulho simples, mano. Mas ela não aparece no jogo, mano. Tá ligado? Ela tem física. O carro passa na lombada, mas ela não aparece. Aí não tem graça, né, mano? Passar de lado num bagulho invisível, velho. O bagulho, mano. Ainda não tá dando, beleza? É... Matheus falou aqui, ó. O Dodge tá tão forte que o Velocínio parece contagiro, mano. Tá louco. E agora melhorou, hein, mano? Agora o Dutchman veio pra rebater ele. Aí, ó. Vamos ver, né, mano? Vamos fazer um... Vamos ter que fazer um contra o outro. Antônio Castro, aquele salve pra você, mano. Friday. Like 70 lá. O like de número 70. Salve, salve pra você, mano. Beijinho, Games. Beijinho, meu parceiro aí, ó, rapaziada. É... Pra quem quiser jogo, mano. Jogo top, no preço bom. É... É a nossa parceria aí com o Bezinho aqui, ó. O Bezinho Games. É só, mano. O link dele também vai tá na descrição do vídeo. O link do Discord dele. É só entrar lá, mano. Chamar o Bezinho e perguntar. Mano, pede a lista de games. É só game bom e barato, beleza, mano? Fala assim, ó. Vim pelo Kilometrados. Que ele vai te fazer jogo, mano. Jogo de 300 conto, pode ter certeza que você vai pagar 20 reais original. Gaps. Cê é louco, maluco. Cê é louco, maluco. É bravo mesmo. Cê é nóis, Gaps. Tamo junto, mano. Rogério Arruda. Salve, alemão. Seus vídeos são top. Vou comprar esse jogo. Mano, aproveita. Porque o jogo tá saindo. E de 30 vai pra 150 conto, mano. O Kultor Wolf. Salve, mano. Curta o seu canal e do Henrique. Da hora, mano. Tamo junto. Leandro Santana. Ele curte fazer essas coisas. Não entendi, mas, mano. Eu curto fazer de tudo. É quase tudo, vai. Frajola. Mano, o Dustman anda mais que o carro amarelo. Mano, olha aí, ó. Pega aí a visão, velho. Dá uma volta no mapa em cima dele, velho. O bagulho é louco. Demorou? Matheus. O Dodge sendo pesado, enquadrado, mas anda muito. É verdade, mano. Thales Alves Ferreira, mano. O teu PC é bom? Ah, dá pro gasto, mano. Dá pro gasto, velho. Tá ligado? Bom, 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 mano. Os caras tão falando que é danado, né, mano? Mas eu acho ele, mano. Pra mim, ele é perfeito. Ele é top, mano. Felipe Três Bala, mano. Gostei. Série Vida Real é top. Da hora, Felipão. Tamo junto, mano. A série que você faz no My Summer Car é top também. Eu gosto muito de assistir, mano. Eduardo Play. Salve, mano. É nóis. Hey Game. Salve pra você também. Felipe Bertolani. Aquele salve. Renan Garcia. Muito top essa série. Da hora. Vou continuar fazendo, mano. A galera gostou. Eu vou fazer. Mano... Você é fenomenal, moleque. Você é da hora demais. Eu ganho meu dia com seus comentários, mano. Kleber Holley. Salve, Alemão. Brabíssimo. Tamo junto. O Gui, mano. Aquele salve pra você, Gui. Alessandro, mano. Tá top a série. Da hora. Vou continuar trazendo. Mas eu vou trazer outros jogos diferentes. Pode ir pra lá. Thales Amaral. O nome do jogo. Já falei pra você aí, mano. E o Ediano Silva. Você me conhece? Isso foi uma pergunta? Ou isso foi um... Ou você me conhece? Ou você me conhece? E eu não entendi, Ediano. Mas é nóis. Aquele salve pra você. Vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.